METIRA 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 Ele vai crescer lá dentro METIRA METIRA Não abuses no fermento METIRA METIRA Ele vai crescer lá dentro O meu frigo não aguenta Vou levar assessoria A sua pação aumenta Se mexer na padaria Dei a pau a mão Ele meteu a pau ao forno Viu que ainda estava longe Mas que é METIRA METIRA Não abuses no fermento METIRA METIRA Ele vai crescer lá dentro Não abuses no fermento METIRA METIRA Ai que ele vai crescer lá dentro METIRA METIRA Não abuses no fermento METIRA METIRA Ai que ele vai crescer lá dentro METIRA METIRA Não abuses no fermento METIRA METIRA